Olá vendedor da Ronda Eu sou um cliente feliz, eu quero fazer um consórcio Por favor, pega lá o contratinho que eu quero assinar logo o contrato Fazer um consórcio Qual o seu nome? Tá bom, vamos lá Aí o cara vem lá, olha aqui Aí vai lá, onde é que eu pago? Aí você vai pagar E aí o vendedor vai dizer Mas você vai pegar a moto rápido Em um mês A moto chega até você Aí fica esperando o mês Aí vai lá Eu paguei o consórcio Eu tenho dinheiro pra dar o lance Aí você vai pegar logo a moto Tá bom Aí você vai esperar o primeiro lance Eu tenho dinheiro Só que deram um lance maior Deram lance maior Mas tudo bem O mês que vem eu faço Aí depois de três meses Eu tenho o dinheiro que tá desvalorizando por causa da inflação Eu precisei usar uma parte porque Eu tô precisando E aquele dinheiro que eu tinha Eu tive que usar Hehehe O vendedor filho da mãe disse que eu ia tirar o mês Mas vamos lá Isso depois de 90 dias Eu vou tentar mais uma vez Ha, ha, ha 120 dias depois Eu tenho parte do dinheiro Ha, ha Eu vou tirar a moto No lance Ha, ha, ha Eu acho que eu vou Ha 180 dias depois E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.